Uma equipe formada por oito voluntárias ficou responsável pela preparação de 500 quilos de tortas. O preparo este ano é realizado na cozinha da casa de formação. Os ingredientes são frescos, como o abacaxi e o coco ralado na hora. Na parte gastronômica da festa, com certeza as tortas também têm destaque. A comercialização nesta edição da festa vai começar na quinta-feira. A NECA coordena todos os preparos. Está há 22 anos trabalhando como voluntária na preparação das tortas. Bastante trabalho, bastante, mas vale a pena. A gente se doa com carinho e não tem. A gente faz uma quantidade gigantesca de bolo e sempre dá certo. Para esta edição da festa de São Pedro, serão preparados quatro sabores de tortas, além dos bolos simples. Nós vamos ter os bolos simples, que a gente chama bolos simples porque é nega maluca, bolo de cenoura, bolo de fubá. Esses são os simples que vão ser vendidos em pedaços. E as tortas recheadas, nós temos a torta de coco com abacaxi, coco, estrogonofe de nozes e abacaxi. Chocolate branco, estrogonofe de nozes com morango ou com a opção de frutas vermelhas. A gente vai ter a torta de brigadeiro, só brigadeiro ou brigadeiro com morango. Vamos ter a torta prestígio. A Marisete realiza trabalho voluntário na festa há oito anos. Eu amo fazer isso, gosto de ajudar. E o último ano que a gente fez, ficou dois anos sem por causa da pandemia, mas o último ano que a gente fez os bolos, foi 900 quilos de bolos e foi vendido tudo.